Procurado por tráfico foi preso na Vila Cardim. Segundo o consto em boletim de ocorrência, a equipe policial com Miguel Scavone fazia patrulhamento pela rua Basílio Bambosi, na Vila Cardim, momento que se depararam com o sujeito conhecido dos meios policiais por tráfico de drogas. Contra o sujeito de 28 anos, havia mandado de prisão expedido pelo doutor Ricardo Domingos Rinhel pelo artigo 33, tráfico de drogas e condutas afins, cometido no dia 30 de agosto de 2017. Como demora a nossa justiça, não? 2017, gente, faz dois anos isso já. Ele foi condenado a 6 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Ele foi preso e conduzido ao plantão policial, onde o delegado ratificou, confirmou a voz de prisão e o encaminhou para a cadeia pública de Santa Ernestina. Vamos lá.